Um passeio pelo zoológico, observando os animais. Depois, um momento para descansar, ouvir música e também cantar. Eu preciso de ti, vai! Eu gosto com a minha amiga, todo dia chama a Fai, ela vai cantar comigo. Essa foi parte da programação pela Semana do Autismo. No zoológico de Volta Redonda, se reuniram alunos da Escola Municipal de Integração e da APADEM, a Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais. As estatísticas apontam que em uma em cada 50 crianças é autista e acomete mais os meninos. O autismo, na verdade, ele traz comprometimento na fala, principalmente na interação. Eles não interagem socialmente, eles ficam mais isolados, tanto é que a palavra autista significa ausente. Então, eles ficam muito ausentes daquilo que nós convivemos, do que nós conseguimos ver como um todo. A APADEM atende 150 famílias. No zoológico, os alunos participaram também de atividades recreativas. Um momento de integração. Para o Davi, foi também um dia diferente para ser repórter. Onde você gosta de passear de carro? Eu gosto de passear de carro, como o Davi. É? É. E você? Quem que tem dentro do carro? Vamos ver os animais. Vamos ver os animais, não vamos? Nessa semana, eles comemoram uma vitória. A lei, aprovada no fim do ano passado, batizada de Berenice Piana, uma representante do movimento. E ela institui a política nacional dos direitos das pessoas com autismo no Brasil. A Semana do Autista é um período de confraternização e também para conscientizar sobre a doença e reduzir o preconceito. Então, a gente precisa abraçar todos esses graus, precisa abraçar a criança, o adulto, o idoso. Então, é muita coisa que a gente tem que trabalhar, mas graças a Deus tem sido muito satisfatório. E a gente precisa abraçar a casa. O que é isso?